Agora vou fazer um negócio assim pra começar mesmo. Pessoal, vou apresentar pra vocês um instrumento que meu avô me deu antes dele morrer. Esse instrumento vem da Chetina. Quer ver? Sim! Ninguém me entende o que eu falo? Sim! Sim, ninguém me entende. É isso. Vamos deixar de ir pra vocês. Vamos lá, o primeiro instrumento. Será? Suru, 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 suru. Peraí. Não acredito que público exigente, meu avô que me deu este presente. Faz mais de 15 anos, meu avô me deu este presente antes de morrer. Ele falou pra mim. Cês querem escutar esse instrumento? Me ajuda com as palmas então, pessoal. Dizem. Tchau, tchau. Comigo, tchau, tchau, tchau. Alar no fundo, meu, não dorme não. Vai as palmas, tchau, tchau. Pra vocês que eu pulo também, batendo barrinha. Vai de vontade, com força, vai. Assim, com força. Vamos que vai começar com tudo. Vamos, pessoal. Pessoal, meu avô, quase quebra meu pandeiro argentino. Manda-me, olha lá, papai. Pessoal, o pandeiro do meu avô. Pessoal, eu sei que vocês não entendiam, né? Agora vocês que entendem, pessoal, vamos fazer mágica agora. Vou botar o pandeiro aqui e vocês vão me assobrar e aí a gente vai fazer a mágica acontecer, certo? Vamos lá, agora sim. Não vou, parceiro. Vamos aguardar aqui, vamos aguardar aqui. Pessoal, assoprem na conta de três. Um, dois, três, assoprar. Ai, que franquinho. Tem que ser com energia. Um, dois, três, assoprar. Ai, tá melhorando, mas tem que faltar. Um, dois, três, assoprem e continua assoprando. Sim. Mais, mais, tô sentindo. Pode assoprar, pode, pode. Isso, tá chegando. Vai, tá chegando. Não para, 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 não para. Sim, tá chegando aqui. Perna, doura. Sim. Tchau. Deixa eu ver. Seguiu. Calma para vocês que fizer uma máquina que aconteceu. E agora, bom tomar. E de sempre. Pronto, óbvia coisa! Agora sim, vamos lá! Vou tocar, disse assim. Agora sim, vamos lá! Aqui, vamos lá. Vamos lá! Mas pouco! Agora sim! Agora sim! Agora! Quando o pandeiro estiver no ar, isso que eu quero. Quero um grito, tá? Nesta hora que o pandeiro está no ar, tá? Isso é isso. Agora não. Não, agora. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Cuidado, porra. Parou, parou, vou deixar por aqui. Agora, vamos embora, isso que eu estou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.